Já outra equipe paranaense, o Londrina Esporte Clube, o Tubarão, não teve a mesma sorte. Jogando no estádio Heriberto Ilse, na cidade de Criciúma, terra do carvão, o Tubarão acabou perdendo para o Tigre Catarinense. Quem tem as informações do Londrina Esporte Clube é o repórter, nosso correspondente, Eliandro Santana. Vem comigo, Eli. Olá, grande abraço para você que está ligado no placar Transamérica. O Londrina esteve em campo na noite desta terça-feira, lá no estádio Heriberto Ilse. E pela primeira vez foi dirigido pelo Silvinho, aquele ex-meia do Atlético Paranaense, também do próprio Londrina, que foi efetivado, na verdade, como interino, até o final desta temporada, no lugar do demitido Mazola Júnior. E a equipe voltou a apresentar a fragilidade defensiva e a inoperância ofensiva. E acabou sofrendo dois gols, Léo Gamalho aos 10 minutos do primeiro tempo e o Andriu, aos 34 minutos, definiram a vitória do Tigre Catarinense. O resultado complicou ainda mais a situação do Tubarão, que pela primeira vez entra no Z4, o grupo dos quatro piores da Série B, agora é o 17º colocado. O Tubarão volta a campo no sábado, quando recebe, no Estádio do Café, o Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h. Jogo válido pela 36ª rodada. Ou seja, a Série B parece iminente, um caminho sem volta para o Tubarão, que não consegue vencer, não consegue se impor. E na noite de ontem foi presa fácil para a equipe apenas limitada do Cristiúma. Cristiúma 2, Londrina 0, placar final. Notícias do Tubarão aqui no Placar Transamérica. Eliandro Santana, agradeço a você pelo panorama da equipe do Tubarão. Não agradeço pela situação que se encontra o Londrina. É, eu digo o seguinte... Lamento, inclusive. É, a situação do Londrina, o Londrina cavou esse buraco no qual ele se enfiou, né? E ali é uma questão do objetivo. Qual que é o teu objetivo dentro da Série B? Não, meu objetivo é o acesso. Então você monta um time para o acesso. Meu objetivo é dinheiro. Bom, se meu objetivo é dinheiro, você tem que abrir mão de alguma coisa. O Londrina abriu mão de um acesso ou de uma briga por uma situação melhor na Série B, abriu mão disso aí em detrimento ao dinheiro, buscando o dinheiro. Vendeu o Luquinha, vendeu o Marcelinho, vendeu o Anderson Oliveira, vendeu o Safirinha, vendeu o Rômulo, desfez o elenco. Tá, tudo bem, conseguiu o dinheiro, parabéns. Eu acho que o seu objetivo era esse, o objetivo está atingido. Desculpe a minha bronca, porque é assim, eu acho que o Sérgio Malucera é um baita de um gestor, é um excelente gestor, só que esse ano ele tratou o Londrina como negócio, não tratou o Londrina como um time. Então a gente fica chateado, fica revoltado, me desculpe até o povo de Londrina, mas é que eu esperava muito mais do Londrina nesse ano. Assim, sendo o Jean-Claude Lima, acho que você não precisa falar nada, né? Não, o profeta, o profeta, aquele profetizou isso. Não, mas não é, ele falou, se a gente pegar aqui o material... Ele profetizou isso há dois meses atrás. É verdade. Há dois meses atrás, o Sérgio... Eu sou testemunha. Vem falando disso, falou do desmonte do elenco. Alertou. Só que a gente não imaginava que o Londrina fosse realmente cavar esse poço tão profundo. E olha a circunstância, hein? Nem vencendo, talvez não consiga sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Ficou complicadíssima. O Londrina, em vez de ser os outros que querem receber o convite para entrar na Série A e não quiseram, o Londrina recebeu o convite para a Série C e parece que abraçou. De braços abertos. É o Tubarão que tem uma situação complicada. Vai ter que encontrar soluções aí se quiser escapar da Série C do Campeonato Brasileiro.